Quais são esses acordos que foram firmados com a União Europeia para favorecer o mercado de TICs no estado do Paraná? A União Europeia sensibilizou-se com os projetos da governança estadual de TIC, que foi condição sine qua non para que nós conseguíssemos conquistar três projetos principais que configuram uma verdadeira rota de desenvolvimento para o setor não só de TICs, mas de tecnologia embarcada em áreas e setores produtivos do estado. Que acordos são esses? Como é que eles vão funcionar? Esses três projetos começam a partir do Diálogos Setoriais União Europeia-Brasil, que é uma linha de trabalho estruturante entre o Brasil e a comunidade, o ambiente europeu, trazendo uma metodologia de especialização inteligente, em que a gente atua de forma muito mais precisa e pontual em processos produtivos, não mais áreas, setores e segmentos, mas a gente desce a nível de detalhe e consegue, dentro desses recortes, trazer inovação para dentro das empresas, os componentes tecnológicos e hoje a gente fala principalmente de transformação digital, que é um grande tema. O que foi que atraiu a União Europeia para esse projeto de governança de TIC que o estado do Paraná está adotando? Existe uma estratégia de expansão e nivelamento na linha realmente estrutural de nivelamento do Brasil no mercado internacional e eles sensibilizaram-se com algumas iniciativas daquelas que eles perceberam com maior valor para que eles pudessem trazer essas metodologias e essas plataformas inovadoras que colaborassem em favor do nosso desenvolvimento. Nos desenvolvendo, obviamente, nós temos condições de maior equidade e melhorar a pauta comercial e de cooperação. Quando que esses acordos começam a valer? Na verdade, são três projetos e existem dois acordos em vigor. Foi aberto um processo seletivo no final do ano passado e em meados de março desse ano nós começamos a operar com a região de Valência, que foi selecionada como região parceira do Paraná. E a última boa notícia que está sendo dada no evento é que houve dentro de um ou outro, entre esses três projetos, uma nova região selecionada. Dessa vez, numa plataforma de inovação com a América Latina e observando também, a partir da lógica das tecnologias de informação e comunicação embarcadas, e essa parceria é com uma região da Polônia, Via Copolska. É uma região também, assim como Valência, com algumas características similares ao estado do Paraná, um forte componente agro e eles têm um processo interessante de implementação com o sucesso dessas especializações inteligentes dentro do território europeu. Fala internet das coisas, são soluções para melhorar a agricultura, o agronegócio? Isso ainda, a notícia é recente, nós precisamos refinar dentro daquilo que eram as grandes oportunidades identificadas com o setor no Paraná, nivelar o nível de expectativa deles para chegarmos em comum. Mas sim, internet das coisas, automação, essa parte toda de agricultura de precisão, eu imagino que tem um grande potencial de fazer parte dessa cooperação. Governança estadual de TI, é o que faz a diferença? Eu estou absolutamente convencido de que o modelo de governança faz toda a diferença. E dentro desses modelos de interação com o território, em que a gente não tem a lógica da abundância, que tem o mercado americano para financiar a inovação e nós temos que trabalhar, por outro lado, na contingência dos recursos, essas estruturas consorciadas, efetivas de diálogo, elas representam um diferencial e, como te comentei, foram condições sine qua non para que nós conseguíssemos o que nenhuma outra região, quero crer, na América Latina, não conseguiu. Que é essa esteira inteira de desenvolvimento, desde a tropicalização ou da adequação metodológica à realidade brasileira, de um método campeão, alternativo, complementar e não substitui os modelos tradicionais. Mas ele consegue colocar priorização em áreas que a gente consegue escalar globalmente e desenvolver competências globais a partir do Paraná. E esses modelos de governança, eles não só são um diferencial como uma necessidade. Eles representam uma nova forma de atuação em que não há política top-down nem bottom-up. e há necessidade de atuação conjunta dos atores das chamadas, no mínimo, tríplice hélice, academia, setor produtivo e governo. Não só isso, essa atuação é necessária, como também a metodologia preconiza com que a gente desça mais precisamente no problema. E nós começamos a trabalhar dentro de uma lógica diferente. Ao invés de tentar enxergar e fazer aquilo que está além do alcance, nós descemos a régua de nivelamento e conectamos o que é a tendência internacional e o que a gente tem dentro da nossa base de grandes potenciais econômicos no estado do Paraná. E aí Obrigado.